Fala aí galera, aqui é esse o blog TheGamerspace.br e o Landgames.br, tudo beleza? Sou Alci, Gamer, e hoje vamos começar aqui a segunda parte do Let's Play de... Super Mario 3D Land! Obviamente como o Mario já disse, Super Mario 3D Land exclusivo para o Nintendo 3DS, vamos começar isso logo! Rapidamente. Certo? E a gente parou acabando o Mundo 1, então vamos aqui para o Mundo... Opa! Mundo 2. Certo? Vamos começar aí. Beleza! Então iniciamos aqui o World 2-1. E aqui... Beleza! Eu não tenho muito o que comentar. Beleza galera? Mas geralmente em vídeo de Mario, qualquer pessoa, quando vai fazer a gameplay, ela não consegue falar muito, porque ela fica muito dando atenção ao game, porque qualquer coisa em que você se destreve, você morre. Quem faz vídeo de Mario sabe. Assim como o novo parceiro aí do canal, o Diego Cavadeiro, sabe disso. No Let's Play dele do... Do... New Super Mario Bros. UDS. Ele teve muito problema com isso. Aliás, eu peço que vocês acessem o canal dele. Eu tenho um conteúdo do Nintendista lá, muito bom. O Nintendista que eu falo, que é de conteúdo da Nintendo. Ah, beleza. E eu já acabei de morrer. Viu o que eu disse? Se você se estreia um pouquinho, você já morre. Mas beleza. Morrendo eu não estou aqui fazendo vídeo. Opa. Quase fui pego por uma... Folha, flor, folha, planta carnífera. Eu não sei dizer o meu... Esse caralho. Eu só sei que ele atrapalha muito. Filha da puta. Mas beleza. Voltando ao que eu estava dizendo aí. Para acessar o canal do Diego Cavadeiro. Que é muito bom. Recomendo aí. E a todos os outros parceiros também. Beleza. Era para eu ganhar uma vida. Eu ganhei uma... Folha de Tanuki. Mas tá bom. Aí eu consegui pegar pelo menos uma Star Coin. Porque eu só peguei um. Faz bastante tempo que eu não jogo esse jogo. Então me perdoem. Eu já vou morrer. E eu acabei de pegar outro aqui. E acabei ganhando 10 moedas. Porque eu já tinha. Tanto na tela de baixo. Como usando. Uma coisa que eu acabei de me lembrar. É que eu lembro da época. Do qual esse jogo foi anunciado. E eu fiquei muito impressionado. Querendo comprar um 3DS. E na época. Acho que foi em... Junho de 2011. Eu tinha acabado de vender o meu Playstation 2. Que eu ainda tinha na época. Para poder comprar. O Nintendo 3DS e o Nintendo Wii. E na época eu acabei comprando o Wii. E depois que esse jogo lançou. Fiquei... Decepcionado. Porque eu queria jogar, jogar, jogar. Embora o Wii seja muito bom. Eu queria muito. Jogar esse jogo. E ainda na época que ia sair o... O... Como se diz? O Mario Kart 7 também. Que agora vai ter continuação no Wii U. Na época eu queria jogar todo o jogo. Um jogo que eu fiquei fascinado. Era Zelda do Crying of Time 3D. Que acredito que tem um não. Eu nunca terminei esse jogo. Então... Eu comprei ele no 3DS. Todo mundo sabe disso. Quem acompanha minha outra conta lá. Sabe que eu estou fazendo detonado lá também. Embora tenha dado uma parada lá. Mas não é porque eu queira parar. É somente porque... Eu não estou tendo tempo para continuar duas contas. Então eu achei melhor continuar essa. Porque é a que eu gosto mais. E que tem... Sei lá. Mais opções e variedades para fazer. Leve em conta também que é uma conta aqui. Leve em conta que é uma conta. Beleza. É... Essa conta aqui eu criei. Só para... Fazer inscrições. Acho que muita gente... Muita gente que é youtuber hoje em dia sabe. Que no começo a gente não... Acho que em 2009, 2010, por aí. A gente não fazia... As contas no YouTube. Para ficar postando vídeo. A gente fazer mais. Para... Fazer inscrições. De canais que a gente gostava. Aí depois que começou essa febre de postar vídeo no YouTube. Eu também comecei aí com... O vídeo do Sonic Relicies que ficou horrível. Minha humilde opinião. Ainda para o blog ZonyGamerBR que acabou. E aí... Recomeçou. Eu fiz um outro blog. Que é o Dreamers PSBR hoje em dia. O... O Flemon aí também me ajudou lá no... Landgames Pro. Recomendo também o canal dele. E hoje em dia. Tipo na época que eu comecei com o canal. Eu tinha o que? Só o Wii. Hoje em dia eu tenho... Na prática eu tenho 5 consoles. Mas... Porém... Alguns deles eu não posso trazer vídeos. Que é 2 no caso. Que é o Playstation. Eu tenho o Playstation. Só que ele tá quebrado. Porque eu fui na ideia de vender o meu Playstation. E ele quebrou. Eu posso até trazer uma demonstração. A review dele aqui. Na ZonyGamer. Retro. Se vocês quiserem. E também... Eu tenho o Game Boy Classic. Que eu já fiz vídeo. Só que... Não dá pra... Trazer vídeo. Também. Porque a tela dele é muito escura. Mas voltando aqui ao Mario. Nós entramos na tela. Eu vou morrer. 2-3. Como tá bom. E essa tela é bem interativa. Se você usar o 3D ligado. Mano. Mano. Esse jogo... É o jogo. Tem hora que eu chego a dizer que ele é melhor. Que eu gosto mais dele. Do que o... O Super Mario Galaxy. Que é o jogo... Mais... Foda que ele tem no Nintendo Wii. Individo a esse tipo... Muitas interações. Tipo... Street Pass. Embora Street Pass. Nenhum modo online use. No 3DS. Porque... Eu acho que muita gente hoje em dia... Esqueceu do motivo de ser jogado de jogo. Que é o que? Na época lá... A graça era só você ter o console. E já era. Na época tipo... Super Nintendo. Mega Drive. Hoje em dia não. Todo mundo quer ter um console... Por gráfico. Não todo mundo. Mas a maioria das pessoas quer ter um console. Por exemplo, por gráfico. Ou por FPS. Porque a indústria, como todo mundo sabe... É saturada de FPS. E eu gosto de fazer esses comentários durante os meus vídeos. Porque... Todo o vídeo que eu vou fazer. Eu acabo fazendo comentários de alguma coisa que não tem nada a ver com o vídeo. Mas é porque eu gosto de expressar a minha opinião aqui. Olha que legal. Mano... Tô vendo como esse jogo é foda? Ele faz tipo... Bagulho com os Marios do Nintendinho. Tudo cartunizado em 8 bits. Mano... Esse jogo... Por isso que tem hora que eu falo que ele é melhor do que o Super Mario Galaxy. Mas o Super Mario Galaxy tem uma história muito melhor. Que é igual a de todos os outros. Mas ele trouxe diferenciações pra Mario. Pra franquia Mario. Mas beleza. Dois games muito bons. Beleza? Então vamos andar rápido aqui. Era 2, 3, 4. Agora. Let's go! Beleza. É... Ah, eu odeio essa tela. Pra quem não sabe, essa tela é que tipo... É a tela. Que cada vez que você pula. Existe um sensor. Que te capta. Capta o Mario. E aí... Muda a plataforma. E eu me fudi. E é muito ruim. O 3DS mexeu. Tentei arrumar bem na hora que eu tava jogando. E aí fudeu tudo. Recomendo que toda vez que vocês forem nessa tela. Sempre em... Levem o... Uma Tanuki. Uma roupa de Tanuki. Porque... É extremamente difícil... Eu me fudi de novo. Quem tem esse jogo sabe. Que embora... Esses Mario... Uma coisa que eu tenho que falar. Esses Mario de... Hoje em dia. Tipo... Depois do Super Mario e 4G Land. Todo Mario tá fácil demais. Tipo... Super Mario e 4G Land. Eu levei uma semana pra terminar. Claro. Porque eu não tenho muito tempo e tal. Mas se você pegar... Pra jogar. Tipo... Você compra num dia que você não tem a aula. Por exemplo. Ou... Ou... Você... Esteja de folga. De férias. Sei lá. Qualquer coisa. Você termina esse game... Mais ou menos em dois dias. Ou até menos. Em um dia. E eu me fudi de novo. Só não vou fazer um corte aqui no vídeo. Porque não vai dar. Senão ficaria bem estranho a história. Mas qualquer coisa. Eu vou ter que fazer um corte aqui. Viu galera. Ah merda. Beleza. Vou pegar aqui o cogumelo. Me fudi de novo. Ai que... Eu vou pausar essa porra. Eu vou cortar. Sinto muito. Beleza galera. Eu só pausei o vídeo aqui só. E cortei. Só vou passar aquela parte mesmo. Eu não fiz nada a mais. E aqui ó. Peguei uma vida. E eu vou me fuder. Porque... Essa tela. É a mais difícil do jogo. Véi. Essas telas que tem esses bugs. Que você pula. Esse Ford todo. É as telas mais difíceis do jogo. Na minha opinião. Sorte que eu consegui pegar uma roupa de Tanuki aqui. Senão eu tava fudido. E eu vou me fuder de novo. Olê. Que... Que... Não, não. Like a ninja agora. E eu consegui pegar... Pegar uma vida ainda. Essa foi foda. Beleza. Passamos aqui. E agora vamos à última fase do World 2. Como eu disse. Esse jogo é muito fácil. Esse jogo mais ou menos tem cinco... Tipo, cinco... Se fosse em Sonic. Cinco atos pra um mundo, por exemplo. Ah, não. Essas telas assim que ficam andando. Eu odeio. Elas complicam demais. Beleza. Beleza. Beleza aí. Vamos voltar pra cá. E agora nós tá fudido. Beleza. Vou ter que passar isso rápido. Porque o tempo de vídeo... Na minha câmera é só dezesseis minutos. Vem de logo que já tem quatorze. Não, o vídeo vai ficar estranho. Puta merda. Ainda vai ter um mestre. Beleza. Vem, 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 vem. Vem, fila da puta. Vem, caralho. Venga. Beleza. Vamos matar ele logo. Pronto. Para de rolar que você não vai acabar. Caralho. Para quem tem câmera que não dá para ficar mudando o tempo de vídeo sabe como é que é. Um para caralho. Beleza. 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 Terminamos aí. Beleza, galera. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Favorite esse vídeo. Se você gostou mais ainda. Se você quer continuar acompanhando meu trabalho. Se inscreva no canal aí. Beleza. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Falou. E até mais. Fui.